Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje damos continuidade à saga do i3, no caso a gente está trabalhando com i3 gaps aqui, que é esse cara que ele deixa com essa borda aqui, tudo bonitinho, o i3wm não tem essas frufruzadas, já o i3 gaps tem. Então o primeiro vídeo a gente fez mostrando como fazer a instalação aqui no Slackware, então é voltado para o Slackware. E esse segundo vídeo a gente vai mostrar as teclas de atalho, as teclas de atalho básicas, que você precisa para utilizar basicamente o i3. É muito simples, o i3 ele trabalha com uma tecla mess, por exemplo, pode ser o in aqui do teclado ou o alt, ou você pode setar até o contra, mas para o padrão é o in e o alt, você pode setar um dos dois. Vamos supor que seja aqui o in, porque eu gosto de usar o in, tecla Windows do seu teclado, Windows R, por exemplo, em conjunto, segura o Windows R, ele vai dar o modo resize, que é esse aqui que você vai estar vendo aqui agora, está vendo? Está dando o modo resize. Você vai apertar, por exemplo, o in, enter, ele vai abrir um terminal, o in, shift, r, ele vai recarregar o i3, então não tem uma série de teclas aí, mas sempre tem a tecla binge, que é a tecla mestre. Então vamos dar uma olhada aqui para a gente ver como funciona esse esquema aí. Então o primeiro cara que você precisa aprender é sobre as áreas de trabalhos virtuais que existem no i3, que são esses números aqui embaixo. Cada cara aqui é uma área virtual, então se eu teclar aqui win ou alt, você vai ter que ver aí no seu i3 qual é a tecla binge, a tecla mestre, a gente vai chamar de tecla mestre. Qual é a tecla mestre aí? No meu caso é o in, então o in, se eu apertar o número 2, ele vai mudar aqui embaixo, dá uma olhada, o in 2, ele foi para a segunda área virtual, a área de trabalho virtual. Então eu posso trabalhar nessa área com alguma coisa, por exemplo, eu abri o terminal aqui e eu estou rodando a htop. Então só, ele está no 2, número 2, então estou na segunda área virtual. Se eu apertar o in 3 do seu teclado, ele vai para outra área virtual e trocou. Pode ver que ele selecionou aqui. Então se eu abrir um outro terminal aqui, eu vou abrir até 2 ou 3, eu posso usar outras coisas aqui que vão funcionar. E assim vai alternando, vai de 0, na verdade de 1 a 10. Deve para botar até mais áreas virtuais, só que eu nunca precisei, porque eu tenho um monitor aqui, tube, então é um CRT, então não preciso. O in 4, ele vai para o 4, o in 5 e assim vai, ele vai alterando as áreas virtuais. Aqui nessa área virtual do número 6, eu estou gravando o vídeo e tem o negócio, o esquema aqui de configuração do GovSeville. E para eu alterar essas áreas virtuais, pode ser no clique, o que eu não acho viável, apertei aqui e ele vai alterando, está vendo? Ou pode ser via teclado, que esse é o objetivo, o in e o número correspondente. A área virtual, 2, o in 3, o in 4, 5, 6, e por aí vai. Se eu quiser a área virtual 10, o in 0, ele vai lá para a área virtual 10. E para fechar, eu já vou mostrar para vocês, então a gente pode ir alternando. Quando você fechar as janelas, ele vai, pode ver que ele está saindo fora daqui, fechei e não tem mais nada rolando, ele vai voltar ao normal. Então aqui eu estou na área de trabalho número 1. Então essa é a primeira tecla que você precisa saber que é como alterar a área de trabalho. Eu já vou botar até aqui em uma nota, para você ficar sabendo. A área de trabalho. Então é o bind, mais o número correspondente que você precisa. Tem um artigo embaixo, provavelmente já vai ter e você vai conseguir ver todas essas teclas. Agora o que você precisa também é como abrir uma nova janela. No caso aqui, a nova janela que vai abrir é do terminal, que a gente usa bastante. Então o in enter, ele vai abrir uma nova janela que é com terminal. Se eu dar mais um in enter, ele vai ir botando horizontalmente. E por aí vai, sempre horizontal. Esse é o modo standard, que a gente vai depois descobrir mais dois outros caras que você pode trabalhar. O tablet e o stacker, eu acho que é. Então você pode trabalhar com esses caras também. Mas aqui ele está no modo standard. Você pode usar aqui o seu mouse para ir selecionando. Ele vai funcionar. Ok? Ok. Então deixa eu fechar aqui. Logo a gente vai aprender como fechar. Então precisa abrir um terminal. Tecla mestre, mais enter. E se eu quiser jogar esse terminal aqui, a gente sabe que eu estou na área virtual número 1. Eu quiser jogar esse terminal para uma outra área de trabalho virtual. Como que eu faço? Tecla mestre. Então o in, no caso aqui, no meu caso. Segura shift junto. E o número da área virtual que você precisa enviar. Vamos supor que eu precise enviar aqui para a área de trabalho 3. Então a tecla mestre, shift e o número 3. Olha lá. Sumiu aqui. Eu estou no 1. Ele sumiu o terminal. Se eu agora alterar. Então o in 3. Tecla mestre 3. Ele vai estar aqui. Está vendo? Ele está selecionando a área virtual. Ele já vai mostrar aqui que o meu terminal está aqui. O que eu enviei está aqui. A janela. Se eu quiser enviar para o 2. Mesma coisa. Bint. Tecla mestre. Shift 2. Ele foi para o 2. Está vendo? Então basicamente é isso. Lá para o 6. Enviei. Fui lá para o 6. Ele está aqui também. Então é assim que eu consigo fazer o envio do que eu estiver trabalhando para uma outra área virtual. Beleza? Então deixa eu pegar e fechar aqui que eu não preciso mais. Então esse próximo cara. Então nova janela também. A gente já esqueceu de botar. Nova janela. Seria Bint mais Enter para abrir o terminal. A gente pode jogar. Então jogar janela para outra área de trabalho. Seria Bint mais Shift mais o número que a gente precisa enviar. Qual o número da área de trabalho. Vamos supor também que eu preciso... Eu estou com um monte de terminal por exemplo aqui. Aberto. Eu prefiro... O mouse eu não vou usar. Ele vai ficar aqui no canto. Eu preciso ir lá para o... Está vendo? Eu estou movendo aqui. Eu preciso ir vir aqui no H-top. Ou sei lá. Eu preciso listar alguma coisa aqui. Eu estou lá nesse cara aqui. Eu estou nesse terminal trabalhando. Supondo que eu seja um monitor maior. Ou um segundo monitor. Estou trabalhando lá. Então eu preciso ir lá para a primeira janela aqui. Onde está o H-top. Como que eu faço? Seguro a tecla Mestre. Bint. E o direcional do mouse. Então no caso aqui o Bint. E esquerdo aqui. O direcional esquerdo. Ele vai alterando. Então você vai clicando. Ele vai alterando. E assim que faz basicamente. Posso vir aqui trabalhar. Fazer o que eu precisar. Bint é direcional. E vou fazendo as outras coisas. E assim por diante. E assim eu vou fazendo trabalhando. Sempre com o direcional assim. Mais uma vez ele está em modo standard aqui. Depois a gente vai ver como faz horizontal. Vertical. Fazer essas coisas todas aí. Logo vamos ver. Então já vamos botar lá. O nosso cara. Mover entre janelas. Seria o Bint mais direcional. Perceba que as teclas aqui. O que máximo que a gente vai usar é um Shift. Se for para o padrão. Então a tecla Mestre. Mais Shift. E o que precisar. Esse é o máximo. O máximo que você vai usar. Não vai ter por exemplo. In, Shift, Alt e tal. Isso não existe. Basicamente esse é o padrão. Tem um lance bem legal também. Que é a flutuação de janelas. Vamos supor que. Quer ver? Eu vou fazer um esquema aqui. Deixa eu fechar aqui. A gente já vai aprender isso. Vamos supor que eu vou tirar uma Print aqui. De tudo aqui. Vamos supor. Porque eu tenho outro terminal aqui. Como que eu faço para flutuar? A gente já sabe selecionar. E eu quero flutuar isso aqui. Para dar um Resize. Deixar bem pequenininho. Eu vou apertar a tecla Bint. Mais Shift. Opa. Bint mais Shift. Espaço. E olha só. Ele flutuou aqui. Está vendo? Ele está flutuado. Então se eu segurar aqui também. Isso é outra dica. Se eu segurar a tecla Bint. Ou a tecla Messe. E se eu deixasse apertado aqui. Puxar com o mouse. Ele está flutuando. Está vendo? Aí eu vou dar um Resize. Que é um Redimensionar. A gente já vai aprender também sobre esse cara. Que é o... A tecla Bint mais R. Está vendo? Lá embaixo ele deu Resize. Ou seja, eu posso... Redimensionar o tamanho dessa área aqui que está selecionada. Essa janela. Então como que eu faço para redimensionar? É com o... Opa. Com a base aqui do... Direcional. Está vendo? Ele está redimensionando. Então deixei bem pequeno aqui. Do tamanho que eu precisava. Vamos botar de volta o comando aqui. Por exemplo, importa. P.png. E também... Eu posso ou pegar e segurar a Bind aqui e arrastar com o mouse. Ou simplesmente eu posso pegar e segurar a tecla Mestre. Shift. E direcional. E eu movo a janela. Olha só que legal. Ele saiu por causa do mouse. Deixa eu botar lá para lá aqui. Vamos arrastar assim. Eu posso arrastar. E eu posso tirar a print screen aqui. Então Slip 2S. Ou 5S. É lá. E aí eu tiro a minha print normal. Que vai estar rodando o terminal. Daqui a pouco ele tira a print e já era. Eu posso ir trabalhando aqui. E tal e tal. Fizendo alguma coisa. Que ele vai estar funcionando. Daqui a pouco ele tira a print aqui. Opa. Ele já selecionou aqui. Porque eu não botei para tirar a print automática. Então basicamente é isso. Já aprendemos mais duas coisas novas. Que é o lance da flutuação. Então quando eu precisar flutuar uma janela. É tecla Bind. Shift. Espaço. Ele vai flutuar a janela. Está vendo? Ele vai pôr para flutuar aqui. Então. Flutuar. Janela. A gente sabe que é o Bind. Mais Shift. Mais espaço. E arrastar aqui também. Mover a gente já pegou também. Mover janela. Mover janela em flutuação. Na verdade. Que é a Bind. Mais Shift. Mais direcional. Percebem aqui. É quase a mesma coisa. Que alterar entre as áreas. Entre as janelas. Que é o Bind. Mais direcional. Aqui a diferença é que a gente tem que apertar o Shift. Aqui. O Bind. Mais Shift. Para conseguir a gente mover. Fazer esse movimento aqui. Deixa eu dar um resize. Também aprendendo sobre o resize. Vamos ver aqui. Percebem aqui também no resize aqui. Percebem aqui. Se eu não dar um enter aqui. Está a janelinha lá selecionando resize. Se eu não dar um enter. Você não vai conseguir fazer nada. Está vendo? Só ele vai ficar em modo resize. Para eu redimensionar. Então eu vou ter que dar um enter. Para sair do modo resize. E aí sim fazer o que eu preciso. Fechou? Basicamente é isso aí. Esse eu uso bastante. Esse modo aí. Para fazer algumas coisas. Então nós aprendemos também. O modo redimensionar. Redimensionar. Que seria o Bind. Mais Shift. Mais R. Opa. Bind mais Shift. Mais R. Bind mais R. Não tem o Shift não. Pode confundir um pouco. Que confunde até eu. Às vezes. Que eu uso há anos de Aoi 3. Só que é isso aí. São coisas bem simples. Mas que aprendem com o tempo. Beleza. Vamos supor também. Que a gente está com o modo terminal aberto. Ou qualquer outra coisa. Qualquer outro programa. Deixa eu botar aqui até o. O Google Chrome aqui. Só para ter uma janela a mais. E eu preciso. Fechar essas janelas. Então eu preciso fechar. Onde está o Htop aqui. Estou aqui no Google Chrome. E tal, tal, tal. E eu preciso fechar. Essa janela aqui. Então a gente já sabe. Vai segurar o Bind. Para não usar o mouse. Direcional. Vim até a janela. E apertar Bind. Bind mais Shift mais Q. O Q do teclado. Olha. Ele vai fechar. Bind mais Shift mais Q. Bind mais Shift mais Q. Bind. Só o terminal. Bind mais Shift mais Q. Tá. Então ele vai fechar. Bind mais Shift mais Q. Ele fecha também. Tá. Então fechar a janela. Seria Bind mais Shift mais Q. Ele vai fechar a janela atual. Ok. E bom. E vamos supor que o... Agora já vamos entrar em outro detalhe. Botar em modo fullscreen. Tá. Que é bem legal. Eu vou fazer isso também. Vamos supor que eu tenha muitos aqui. Deixa eu até fazer aqui. Tenho muitos terminais abertos aqui. Tá. E eu preciso fechar esses terminais. Que estão aqui abertos. Ou... Fechar não. Me perdoe. Eu preciso dar um fullscreen aqui no Google Chrome. Pra ficar tela full. Como que eu faço? Bind mais F. Tá. De fullscreen. De tela cheia. Bind mais F. Ele vai ficar em fullscreen aqui. Tá. Então basicamente é isso. Qualquer janela. Tá galera. Tá o Htop aqui. Tô usando bastante Htop hoje. Ele vai entrar aqui em modo fullscreen. Tá. Então Bind mais F. Ele vai entrar em fullscreen. Vou puxar matrix aqui também. Ó. Ele entra em modo fullscreen. Tá. E a Bind Shift Q. A gente já sabe que ele fecha. Tá. Então. Fullscreen. Né. Seria Bind mais F. De fullscreen. Ele já vai dar esse esquema aí. Tá. Vamos supor também que eu preciso. Fazer esse esquema de horizontal e vertical. Né. Pra ele não entrar só no modo standard. Que é um do lado do outro. Assim né. Que fica meio feio. Vamos supor que eu queira. Sei lá. Botar o Google Chrome. Nessa segunda janela aqui. Embaixo. Né. Vamos até fechar alguns aqui. Pra ficar um pouco maior. Eu quero botar o Google Chrome. Nessa primeira janela embaixo. Né. Seria verticalmente. Como que eu faço? Eu vou dar um Bind mais V. Né. Bind V. E vou abrir a janela. Por exemplo. Aqui Google Chrome. Que eu já vou mostrar como que faz. Olha. Ele vai abrir em vertical. Tá. E horizontal. Como que eu faço? Quero abrir um terminal aqui. Horizontalmente. Tá. Bind. Ou a tecla Mestre H. E aí abro. Né. O Bind mais V. Entra. Pra abrir o terminal. Ah. Em modo vertical. Nessa segunda janela. Bind V. E abro o terminal. Né. Ou qualquer outro aplicativo. Tá. Então sempre antes que você precisa abrir. É. Uma nova janela aí. Verticalmente. A gente vai ter que dar Bind V. Né. Ou tecla Mestre V. E aí abrir o aplicativo. Com o que ele vai abrir. Eu quero abrir horizontal. Que é o modo standard. Ou voltar pro modo horizontal. Tá. Bind H. E abre o aplicativo. Né. Por exemplo aqui. Vamos nessa primeira janela aqui. Bind V. Ou Bind H. Bind H. Quero abrir aqui um outro Google Chrome. Por exemplo. Vamos ver se vai dar aí. Ele abriu. Tá. Ah. Eu quero abrir aqui em verticalmente. O M Player. Olha. Ele vai fazer a abertura do M Player ali. Tá. E assim vai galera. Tá. Bem simples. Bem fácil. Né. Então sempre quando você precisar. Sempre usa o Bind V ou Bind H. Pra você ir mesclando aí. Fazendo as suas janelas que você precisa. Então. Horizontal. Horizontal. E vertical. Seria Bind. Mais V. Né. Pra vertical. Ou H. Pra horizontal. Tá. Simplesmente é isso. E também outra coisa legal. Tá. Então. Essa primeira coisa. Primeira esquema aqui que a gente fez. É sobre janelas. Janelas. Eu sempre divido isso aqui. Pra ficar bem. Bem trabalhado. Janelas. Então a gente já viu essa parte de janelas que é o básico. E agora deixa eu até pegar minha webcam e jogar ela pro 2. Pra ficar aqui ó. Pronto. Né. Joguei a webcam junto aqui. Né. É. Moviar de trabalho. Então. É. Bind. Shift. E o número ali da área de trabalho virtual pra ele alterar. Então vamos supor aqui ó. Que eu queira abrir o D-Menu. O D-Menu é aquela barra. Né. Que abre aqui em cima ó. Como se fosse o menuzinho aí. Que você tem em qualquer outra distribuição. Um XFC da vida. Um KDE. Um Gnome. Enfim. Né. Você clica lá. Ele abre o menu. O D-Menu é basicamente isso. Você vai digitar o aplicativo que você queira abrir. Tá. Como que eu faço isso no I3? Vou apertar o tecla Bind. Né. O tecla-tecla-mestre. Mas o D aqui do teclado. Ele vai abrir esse menu aqui em cima. Tá. Então aí eu digito o aplicativo. Então por exemplo. O Google Chrome. Tá. Ele vai abrir. Então é assim que trabalha com o D-Menu. Tá. Qualquer outra coisa também. Se eu quiser abrir um X-Term da vida aqui ó. Eu abro também facilmente. Né. Bem tranquilo aqui. X-Term é da hora. Né. É. E pra abrir o aplicativo. Enter. Né. Digitou o aplicativo. Teclou Enter. Ele sai. Ah. Eu abri o D-Menu aqui. E não quero nenhum aplicativo. Tá. Eu desisti. Vou apagar aqui. Só dá um Enter. Que ele não vai abrir nada. Tá. Basicamente é assim. Então vamos por aqui também. Já a parte do D-Menu. Tá. Ou menu já. Né. Abrir menu. Isso se você compilou junto o D-Menu. Tá. O que normalmente é pra vir instalado junto esse kit. Mas se não veio você instala o D-Menu aí. Que é assim que se escreve que ele vai abrir esse menuzinho. Que é muito necessário ter. Tá. Então Bind mais D aqui do teclado. Tá. Tá tudo em maiúsculo aqui. Mas é em minúsculo né. Para fazer a abertura. Então é em minúsculo. Tá. Ele vai abrir o menuzinho ali. Agora a parte da manutenção aqui. Tá. A manutençãozinha. Vamos supor que eu preciso fazer uma manutenção. Sei lá. Eu quero fechar no i3. Como que eu faço? Eu vou teclar aqui. Eu não vou fechar óbvio. Mas eu vou teclar aqui Bind Shift E. Tá. Bind Shift E. Aqui ó. Ele vai abrir aqui ó. Pra fechar a seção do i3. Se eu dar um Yes, Yes de i3 ele vai sair fora. Tá. Então a gente faz essa manutenção. Então fechar o i3. Tá. Que eu não uso muito né. Mas eu estou mostrando que é teclas básicas. Bind Shift mais E. Tá. Ele vai fechar o i3. Se eu precisar recarregar o i3. Tá. Recarregar o i3. Como que eu faço? Que é muito importante fazer o recarregamento. Por que? Eu mexi no menu de configuração. A gente vai usar no final. Porque a gente vai criar um comandinho aqui no i3. Personalizado. Então a gente vai usar esse cara. Que é o recarregar. Então por exemplo. Eu mexi no menu de configuração. Ao invés de voltar pro tty. Fechar a instância do shorg. E retornar pro i3 depois de volta. Subir o shorg de volta. Pro i3 funcionar. Posso recarregar. E ele já vai puxar essa configuração. Como que eu faço isso? Bind Shift R. Tá. Ó. Ele vai até piscar. Deixa eu ver se não caiu aqui. Tá. Então Bind Shift R. Ó. Ele vai piscar. Ele vai recarregar a configuração. Né. Então Bind. Mais Shift. Mais R. Tá. Então ele vai recarregar. A configuração do i3. É muito importante saber esse cara aqui. Muito importante mesmo. Tá. E também agora. Os modos. Né. São importantes. Esse cara eu não uso muito. Tá. Essa parte aqui de modos. Que é das janelas. Mas é interessante a gente saber. O primeiro modo seria o Standard. Tá. Que é o Bind E. Que é o modo horizontal. Ó. De abrir janelas aqui. Tá. O modo horizontal. Tá. Então o primeiro modo. É o Standard. O modo Standard. Que é o modo padrão. Tá. Então é bom e interessante. Porque a gente vai saber depois. Bind mais E. Tá. Ele vai voltar pro modo Standard. Vou deixar duas janelas abertas. Não. Na verdade vou deixar dois. O Google Chrome. É. E eu quero por exemplo. O modo Stick It. Tá. Então Bind S. Só Bind S. Ó. Ele vai ficar nesse formato aqui. Pra mim alterar entre as janelas. Ele não tá em modo horizontal. É só apertar Bind. E o direcional. Pra cima ou pra baixo. Né. Ou pro lado. Enfim. Dependendo como tá aí. Tá. Mas ó. Ele vai alternar entre as janelas. O que eu não acho legal. Né. Eu não uso esse modo. Prefiro o modo padrão. Mas. É interessante a gente saber. Quero voltar pro modo Standard. Que é o modo horizontal. Como que eu faço? Bind E. Né. Bind E aqui. Ele vai voltar pro modo Standard. Então Bind S. É o modo Stick It. Tá. Eu quero ir pro outro modo. Que é o modo Tabit. Eu acho que é assim que se fala. Bind W. Ó. Ele vai ficar lado a lado. Eu vou abrir os terminais. Ele vai mostrando. O legal desse cara. É que ele mostra os nomes dos aplicativos. Só esse amarelo tá feio. Né. Mas ele vai mostrando o nome dos aplicativos. Bem interessante. Né. Ah. Eu quero voltar pro modo. É. Stick It. Né. Bind S. Ó. Ele vai ficar. Empilhado. Tá. Bind W. Lado. Bind E. Ele vai ficar em modo padrão. Eu preferi esse modo aqui. Tá. Vou fechar aqui. Então a gente já vai botar aqui também pra saber. Modo. Stick It. E modo. Tabit. Tabit. Né. Deixa eu botar assim. E assim também. Então o modo Stick It. A gente já sabe qual é. Deixa eu botar pra cá. Que é o Bind. Mais S. Tá. Então olha só. Bind S. Esse é o modo Staked. Né. Bind E. É o modo padrão. E pra ir pro modo Tabit. Que é o lado a lado. Bind W. Tá. Então Bind W. Lado a lado. Bind S. Em cima. Bind E. É o modo Standard. Tá. Esses são os modos que eu conheço. Os modos padrões aí. Que eu já utilizei. Mas eu uso mais o modo Standard menos. Mas existem. Né. É bom. É interessante você saber. Que existem esses modos. Tá. Mas eu não usaria. Por exemplo. Fechou. Então isso aqui é os atalhozinhos mais simples que tem. Tá. E os mais utilizados também. Se você tem alguns modos aí. Que você usa. Algumas teclas. Que vem pro padrão. Que você queira também falar aí. Deixa no comentário. Que é bem interessante. Tá. E tem agora por último. A gente vai criar. Um comando personalizado pra gente. Tá. Vai ter um vídeo separado. Só pra isso. Só que eu quero botar aqui também. Então como. A gente vai criar. Um. Criar comando. Por exemplo. Tá. Criar um comando. Deixa eu criar só um. Como que a gente faz isso. Precisa abrir um terminal. Né. Então a gente tem. Um. No nosso próprio diretório home. Tá. Presente aqui. A gente tem um arquivo chamado config. Tá. Eu vou entrar lá. Ponto config. E lá dentro vai tá. Um diretório chamado i3. Entrei. Ponto dentro de i3. E aqui eu não tenho nada. Por quê? Porque eu não uso. É do meu usuário. Eu uso pra todo mundo. Pra ficar todas as configurações padrões. Então se eu criar um outro. Um outro. É o usuário. Ele vai puxar automaticamente. Lá do i3 global. E onde fica esse. Configuração do i3 global. Ele fica em barra. ETC. Então eu vou precisar. Entrar com o root. Né. O superusuário. Pra mim fazer a alteração. Desse arquivo. Lá em barra. Configuração do i3 global. Então aqui é global. Tá. Normalmente o pessoal não usa. Esse arquivo. Mas eu uso. Porque eu quero que todos os usuários. Venham tudo com a mesma aparência. Vou entrar aqui dentro. Tá. Vou fechar esse. Aliás. Vou jogar aqui. Então. Bind. Shift. 1. Eu vou jogar lá. Pra ar trabalho 1 aqui. O meu. O meu arquivinho. Né. E vou voltar pra cá. Esse é o arquivo de configuração. Tá. Fechou. Aqui tem todas as configurações. No próximo vídeo a gente vai saber como alterar algumas coisas aqui. Tá. Mas hoje a gente vai ensinar como criar um comando próprio. Então eu vou lá pra baixo aqui. Lá na última linha. Fechou. Tô na última linha aqui. E eu vou criar esse comando personalizado. É bem simples. Tá. Eu vou usar aqui o bin sim. Tá. Vou até criar uns comentários aqui. E vou botar aqui comando personalizado. Tá. Deixa eu botar assim. Só pra dividir bem. Ok. Tô comando personalizado. Aqui pra baixo é só comandos personalizados pra mim. Então o primeiro cara que eu tenho que digitar aqui é o bin sim. Tá. Pra mim. Pra ter criado uma tecla. Né. Então eu quero. Aqui no meu caso eu acho que é o mod 4. Deixa eu ver aqui. No meu caso vocês vão ter que dar uma olhada. Tá. Aí como vai estar o seu. Ó. Mas no meu caso aqui ó. Bin sim mod 4. Tá vendo ó. Tem que ser nesse formato aqui. No meu caso é o mod 4. Então eu vou dar usar bin sim. M maiúsculo. Tá. Mod 4. Mais o número da tecla que eu quero. Eu vou querer a tecla. A tecla. Sei lá. I. Por exemplo. Tá. A tecla I. Tá. Então bin sim. Mod. Mod. No meu caso mod 4. Mais I. Né. O M tem que ser maiúsculo. É. Espaço. Exec. Que que eu tô pedindo aqui. Pra executar alguma coisa. Tá. Então quando eu pressionar essa tecla. É. Tecla mestre. Né. O bind. A tecla bind aqui. Mais I. Então bind. Mais I. Ele vai executar alguma coisa. E o que que ele vai executar? No meu caso. O Google Chrome. Stable. Tá. Ele vai executar o Google Chrome aqui pra mim. Tá. Ok. Control. E já era. Então se eu apertar aqui. Bind I. Ó. Não vai funcionar. Por quê? Por que não vai funcionar? Porque eu preciso recarregar. A configuração do I3. Aí que entra o Bind Shift R. Tá. Que é pra recarregar. Então Bind Shift R. Recarregou. Até piscou a tela aqui. Né. Se eu apertar agora. Bind I. Ele abriu o Google Chrome. Tá. Como eu pedi ali. Então simples assim. Então sempre que você alterar o arquivo de configuração. Você já sabe que vai ter que recarregar o arquivo de configuração. Pro I3 saber que foi alterado alguma coisa. Tá. Se eu botar aqui por exemplo. Pra abrir o Gimp. Tá. O Google Chrome. Chrome Stable. Deixa eu copiar aqui. Bind Sim. Né. Mod 4 mais G. Por exemplo. Exec. Gimp. Tá. Pra abrir o Gimp aqui. Tá. Não vai funcionar agora? Não vai. Né. A gente tem que recarregar. Bind Shift R. Recarregou. Tá. Deixa eu ver se não deu pau aqui. Porque não parou de gravar. Né. Se não é uma fé foda. Então agora se eu apertar Bind G. Ele vai abrir o Gimp pra mim. Tá. Então. O I3 é sensacional. Tá. Você nem precisa usar o mouse aí. A rapidez. A agilidade que você ganha. É sensacional com o I3. Fechou gente. Então esse é o vídeo de hoje. Tem mais um vídeo da saga. Pra gente vai ensinar como configurar algumas coisas aqui do Gaps. Tá. Não é válido. É válido. Mas tem coisa que não é válido pro I3 WM. O I3 Gaps é um fork. Né. Que ele consegue botar por exemplo. Deixar esses espaços aqui. Deixar uma coisa colorida. Um negócio todo Nutella. Né. Mas. É basicamente isso aí. Não esqueça meus cursos. Slackjef.com.br Tem curso agora ao vivo lá também. E aulas particulares. Dá uma olhada lá. Preciso acessar. Tá. Até o próximo vídeo. E agora eu vou embora. Fui. Fui.